Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como a gente pode obter uma chave de streaming para transmissões ao vivo, supondo-se que o canal já é habilitado para transmissões ao vivo, e também mostrar algumas outras funcionalidades de transmissão ao vivo do YouTube. Então eu vou vir aqui no meu canal, vou vir em YouTube Studio. Cliquei em YouTube Studio, ele vai carregar essa ferramenta. Ok? Bom, eu tenho aqui a opção de enviar vídeos e tenho a opção de transmitir ao vivo. Eu vou clicar em transmitir ao vivo. Então vejam que eu tenho três opções exibidas aqui na barra lateral esquerda. A primeira opção é fazer uma transmissão ao vivo. A segunda é transmitir a partir da webcam. E a terceira é gerenciar as transmissões ao vivo. Vocês podem ver que eu já tenho algumas transmissões que ocorreram, foram testes que eu fiz. E uma que eu programei, hoje é 6 de novembro, no dia que eu estou gravando esse tutorial, eu programei para amanhã, 7 de novembro de 2020. Como que eu posso programar uma transmissão? Vejam que tem esse botão aqui, Programar Transmissão. Vou clicar nele. E aí ele vai... Essa aqui já está programada, né? Então é a mais recente, que ainda não aconteceu. Então ele já mostra aqui. Se eu quiser criar uma nova, eu clico aqui em Criar uma nova transmissão. Então eu vou criar um título, eu vou dizer se a transmissão vai ser pública, não listada ou particular. A categoria, eu vou adicionar uma descrição dela. A data em que vai ocorrer, a hora em que vai começar a ocorrer. Se eu quero que tenha uma miniatura, né? Se é conteúdo para crianças ou não. E aí eu crio o stream e entro ao vivo na hora. Ou antes da hora programada. Mas como é que eu posso fazer para transmitir o conteúdo? Bom, eu posso fazer a transmissão pela webcam. Então aqui é Crio o título. Posso programar para mais tarde. Boto uma data e um horário de início. Informo se é conteúdo para crianças ou não. Também tem a opção de dizer de onde vai ser capturada a imagem. No caso a minha câmera do notebook. O som vai ser capturado do meu microfone. E por aí vai. Bom, essa é uma opção também. E tem também a questão da transmissão ao vivo. Que eu posso fazer pelo próprio YouTube. Ou usando outras ferramentas. Que num outro tutorial, por exemplo, eu explico o uso do StreamYard. Mas eu posso também fazer pelo JITS. E posso fazer pelo OBS Studio. Bom, para poder fazer esse tipo de transmissão. Eu preciso obter a chave de streaming. Então, eu vou clicar aqui. Fazer transmissão. Transmissão ao vivo de Márcio. Pública. Vou fazer aqui um teste. Eu vou fazer aqui um conteúdo para crianças. E vou salvar. Bom, eu não programei essa transmissão. Mas, eu preciso da chave de transmissão. Está aqui, chave de transmissão. Então, eu vou copiar. Eu não vou mostrá-la aqui porque eu não quero desproteger meu canal. Mas com essa chave aqui, eu posso copiar e colar essa chave. Por exemplo, no StreamYard não precisa. Mas no JITS e no OBS Studio. Que eles me permitirão transmitir a partir desses softwares. O conteúdo que estiver sendo capturado. Que estiver sendo compartilhado através dessas ferramentas. Eu posso compartilhar com o meu canal ao vivo. Então, essa é a maneira de se obter a chave. Caso vocês não queiram usar sempre a mesma chave. Então, a cada vez que vocês forem fazer um novo Stream ao vivo. Vocês clicam aqui para redefinir. Copiam e colam. E as pessoas que estiverem participando do Stream ao vivo. Elas vão comentar e você vai poder ver os comentários delas aqui. Então, aqui você. Nessa janela você. Verifica o que está aparecendo para os seus usuários. E aqui você verifica o que os telespectadores estão comentando. E você pode interagir com eles. Então, essa é uma das funcionalidades do YouTube. Que existe para quem habilita o canal para transmissões ao vivo. E é bastante útil. Eu agradeço a atenção de vocês. Até o próximo tutorial. Tchau. Tchau.